Oi, gente, tudo bom? Olha, hoje eu estou aqui num local muito bacana, muito especial aqui para a história de Aparecida, que é a Editora e Gráfica Santuário. A gente vai mostrar hoje para você que está nos acompanhando quais são os passos necessários para o livrinho da Novena e Festa da Padoeira ficarem prontos e que nos ajuda também a acompanhar qual que é esse passo a passo é o missionário redentorista Padre Ferdinando Mancílio. Agora vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho da gráfica e como que é esse passo a passo que eu falei. Vamos lá! E o primeiro passo, gente, é a escolha do tema. Todos os anos, a Novena e Festa da Padoeira tem um tema diferente. Vamos ver agora como que se constrói essa temática e se escolhe essa temática de cada ano. O primeiro passo da Novena é a gente se reunir com uma equipe, já com o Santuário, onde a gente, então, planeja todo o projeto da Novena com seus temas, seus sub-temas e a gente discute todo esse assunto na visão da Novena, na visão da Igreja, na visão teológica, bíblica, para a gente, então, concluir todos esses temas. Então, este é o primeiro passo. A primeira decisão já é um trabalho em equipe, porque a Novena em si tem sentido, se for feita em comunhão, sem deixar de lado o povo de Deus que vai celebrar esta Novena em louvor à Nossa Senhora. O segundo passo é a escrita do livrinho da Novena em si. O Padre Ferdinando vai pegar toda a fundamentação da Novena, todo o passo ritual, para poder colocar isso no papel e depois passar para a equipe de revisão. Mas antes, ele vai explicar direitinho como que isso funciona. O segundo passo da Novena, nesta estrutura redacional, então, nós começamos agora a escrever a Novena. Para este segundo passo, nós precisamos de pelo menos dois meses. E, sem dúvida nenhuma, a gente vai rezar estes temas antes, vai meditar sobre eles, vai procurar um caminho para elaborar a Novena inteirinha. Para depois, então, continuar neste segundo passo, onde esta equipe que estudou os temas vai se reunir novamente para ler tudo aquilo que foi escrito e, aí, então, vai se concretizando o texto da Novena. Na terceira etapa, é a hora da revisão e também da diagramação. Aqui, neste setor da editora, a gente tem um trabalho agora de melhorar este texto que é produzido lá pela direção dos periódicos. A primeira coisa que a gente faz aqui neste setor é uma leitura de vídeo, ou seja, o que a gente chama de copydesk, que é uma primeira leitura onde a gente vai fazer uma limpeza geral do texto, dar uma última organizada, padronizar temas, subtítulos, e ver também a revisão gramatical, uma primeira revisão, para depois, enfim, subir para ser diagramado, que é onde vai se transformar, de fato, no que vai ser o livreto. Feita a diagramação lá, dos diagramadores, vai voltar uma prova para a gente, já diagramada, daquilo que será, de fato, a novena. E aí, sim, nós faremos uma outra revisão, mais uma revisão, para tentar, também, limpar tudo que possa ainda ter ficado. Então, a gente tenta fazer o mais perfeitamente possível, para que fique, de fato, um produto de qualidade, pensado, justamente, para ser um momento de oração. E, dessa forma, a gente faz tudo isso com muito carinho, com muita atenção, tentando chegar ao máximo de qualidade possível para oferecer para o nosso devoto. Enfim, a gente chega à última etapa do processo, que é a impressão do livrinho. Eu estou aqui no quarto gráfico da editora, e o padre Ferdinando, então, agora continua explicando para a gente como que funciona esse processo, que também é muito legal. A quarta etapa da novena, para a gente ter o livrinho na mão, é a impressão de todo esse texto, como você pode ver aqui. Então, esse texto, depois de pensado, depois de escrito, e depois de revisado, nós, então, vamos imprimir esse texto. E aí vai implicar todo o trabalho, como você pode ver aqui, esta impressão, que vai ocupar várias pessoas. E, depois desta impressão, ainda tem um longo trecho dentro da gráfica, para que este livreto fique pronto de verdade. A quarta etapa é fundamental para que a gente realize realmente o livrinho da novena. Gente, então, eu me despeço por aqui. Eu espero que você tenha gostado de conhecer um pouco mais como que funciona a confecção do livrinho da novena e Festa da Padroeira, e que você também tenha curtido de conhecer um pouco mais sobre a editora e gráfica Santuário. Eu me despeço por aqui com mais este vídeo e te espero no próximo, tá bom? Grande beijo, tchau, tchau!